Durante a idas a campo em 2001, a médica veterinária Cristina Struzman e sua amiga bióloga Albertina Lima identificaram uma espécie de rã críptica em localidades próximas ao município de Chapatas Guimarães. Na época, levantaram a hipótese que, embora tenham encontrado populações numerosas da rãzinha, a distribuição da espécie provavelmente teria diminuído por conta da construção da usina hidrelétrica de Manso. 18 anos depois, Cristina e Mariana foram averiguar isso. O trabalho teve como objetivo identificar hábitos de história natural e novos pontos de ocorrência para a rãzinha de Chapada, a fim de auxiliar futuros estudos sobre a conservação de anfíbios crípticos. A pesquisa encontrou 15 novos pontos de ocorrência ao redor de duas fazendas próximas à Chapada dos Guimarães. E durante os meses de outubro de 2019, janeiro e fevereiro de 2020, foram registrados, através de observações, gravações e fotografias, alguns hábitos das populações. As populações estavam ativas de manhã bem cedinho, entre as 5h30 e 10h da manhã. Foi possível caracterizar seu canto típico e, estranhamente, em uma manhã, um canto um pouco diferente. E também foi confirmada uma associação da rãzinha com buritizais. Anteriormente à pandemia da Covid-19, não foram encontradas desovas da espécie, mas ainda assim é necessário ressaltar a importância dos registros de pontos de ocorrência e informações sobre quando e onde encontrar as populações, para futuros estudos da rãzinha de Chapada. Você deve estar se perguntando, mas por que estudar um sapinho tão sem graça? Bem, os anfíbios, no geral, compreendem um dos grupos que mais possuem espécies que entram em extinção todos os anos. Por isso, se você quer que seus netos e bisnetos conheçam esses bichinhos tão estranhos, é necessário encontrar e descrever o máximo deles, para que consigamos conservar agora. Como, por exemplo, em projetos de conservação, igual ao proposto pela ONU de conservação de animais terrestres até 2030. Esse vídeo foi feito com base em uma pesquisa de iniciação científica pela Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Cuiabá, durante os anos de 2019 e 2020. Acesse o nosso site www.fema.org.br 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 Acesse o nosso site www.fema.org.br